A Kombi da produção que abalou o povão é o Mini Rubi Essa Kombi emociona e mora no seu coração É o Mini Rubi, a Kombi da produção Vem dançar, vem curtir com o Ronaldo e o irmão Os pilotos dessa Kombi, a maior sensação É o Mini Rubi que conquistou seu coração Junto com o DJ Irão, consagrado do povão É a Kombi mais louca do estado do Pará Show de iluminação fazendo a onda sem parar A galera vai dançando com o Ronaldo detonando É o Mini Rubi Essa Kombi estremece, me conhece e nunca esquece É o Mini Rubi É a Kombi mais louca do estado do Pará Fazendo você dançar Junto com o DJ Irão, o Ronaldo e o irmão Nessa Kombi de arrasar Mini Rubi, a Kombi da produção Junto com o consagrado DJ Irão Essa Kombi emociona e mora no seu coração É o Mini Rubi, a Kombi da produção Vem dançar, vem curtir com o Ronaldo e o irmão Os pilotos dessa Kombi, a maior sensação É o Mini Rubi É o Mini Rubi que conquistou seu coração Junto com o DJ Irão, consagrado do povão É a Kombi mais louca do estado do Pará Show de iluminação fazendo a onda sem parar A galera vai dançando com o Ronaldo detonando É o Mini Rubi Essa Kombi estremece, quem conhece e nunca esquece É o Mini Rubi É a Kombi mais louca do estado do Pará Fazendo você dançar Junto com o DJ Irão, o Ronaldo e o irmão Nessa Kombi de arrasar A galera vai dançando com o Ronaldo detonando É o Mini Rubi Essa Kombi estremece, quem conhece e nunca esquece É o Mini Rubi É a Kombi mais louca do estado do Pará Fazendo você dançar Junto com o DJ Irão, o Ronaldo e o irmão Nessa Kombi y asa Música Música Legenda por Sônia Ruberti